O ministro Alexandre de Moraes impôs uma condenação ao agricultor Jorginho Cardoso de Azevedo, preso por participação nos atos do dia 8, e é mais severa do que a da Elize Matsunaga, responsável por esquartejar e assassinar o marido dela, Marcos Quitano Matsunaga, em 2012. O relator enquadrou Jorginho nos seguintes crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado sem nenhum marco, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. A armada, minha gente, a armada. Não tinha uma arma no local. O magistrado também determinou o pagamento de uma multa de, sabe quantos, gente? 30 milhões de danos morais, que pode ser assumida por um ou por todos os condenados do processo em conjunto. Já Elize Matsunaga, que cumpre em liberdade o restante da pena imposta em 2012, viu o STJ reduzir sua punição de 19 anos e 11 meses para 16 anos e 3 meses. O prêmio veio por causa de confissão do crime de esquartejamento e assassinato. Parabéns, parabéns, Brasil, o paraíso dos bandidos. Vou te contar, a gente fica muito indignado. Eu vou continuar trabalhando, muito, sempre, pela alteração da legislação penal, processo penal, principalmente de execução penal. Mas é muito difícil a gente ver isso. Olha só, o Jorginho, que foi condenado, é natural de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, é um agricultor que tem 63 anos de idade, trabalhou na roça desde a infância. Antes da manifestação em Brasília, morava com a mulher e cuidava do pai. De 90 anos, conforme Moraes, Jorginho é um dos financiadores dos ônibus que levaram manifestantes à sede do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. O agricultor teria desembolsado 28 mil. A advogada Sanice Martins rebateu o argumento e afirmou que a localização do celular de Jorginho mostra que o agricultor chegou à Brasília no fim da tarde do dia 8 de janeiro. Depois, por volta das 19 horas, seguiu para a Praça dos Três Poderes e acabou preso. A advogada disse também que a acusação do suposto financiamento de ônibus é falsa. As pessoas dividiram todos os gastos e Jorginho repassou a empresa de ônibus. Explicou ao lembrar que o agricultor está preso há um ano. Outra coisa, e se tivesse financiado ônibus para trazer pessoas para se manifestarem em Brasília? Ninguém sabia que alguns vândalos iriam invadir os prédios, quebrar, depredar patrimônio público. Mas para isso, gente, tem a tipificação que não é de terrorismo, não é de abolição violenta do Estado Democrático, não é nada disso que eles estão fazendo. Isso é, como disse o ex-ministro da Defesa do Lula, Isso aí é você desmoralizar o Instituto do Golpo de Estado.